Música Tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui porque eu por fim abri o meu cofrinho Não sei se vocês viram, mas eu tenho um vídeo de faz um ano e pouquinho Que eu começava o desafio do cofrinho Eu falei que eu ia abrir em dezembro e tal Mas por X motivo não deu pra mim abrir E eu como não precisei do dinheiro, deixei o cofrinho fechado Mas eu resolvi abrir ele porque eu fui desafiada pela querida Nisse Obrigada e sim eu aceito o desafio Já até comprei o meu cofrinho novo Já comecei economizando porque eu peguei um cofrinho baratinho de 90 cêntimos E sim eu aceito o desafio Eu vou começar a juntar outra vez nesse cofrinho Ela deu a ideia de a gente fazer um cruzeiro Eu agradeço muito o convite Mas não será possível, ano que vem eu tenho outros planos Eu queria ir no Brasil no final do ano que vem Então como é uma viagem que a gente gasta bastante O objetivo desse cofrinho é para ajudar Ou é para me levar um dinheirinho para me comprar algumas coisas lá Que eu estou doida para comprar Então eu vou contar o que deu E venho falar com vocês de novo Então eu juntei 55 euros em bilhetes 104 euros em moedas de 1 euro 11 com 50 em moedas de 50 cêntimos 4 euros em moedas de 20 cêntimos 2 euros e 30 com moedas de 10 cêntimos 22 euros com moedas de 2 euros 2 com 30 em moedas de 5 cêntimos 1 euro em moedas de 2 cêntimos E 62 cêntimos em moeda de 1 cêntimo No total deu R$202,72 Que isso em real é aproximadamente R$658 Eu fiquei feliz porque eu não coloquei dinheiro com aquela frequência que eu gostaria Eu fui colocando de vez em quando eu colocava Desde que eu parei de trabalhar eu acho que eu não coloquei Coloquei pouquíssimas vezes Eu vou ter colocado 2 ou 3 euros desde que eu parei de trabalhar E então eu não tenho nenhuma coisa que comprar agora com esse dinheiro Então provavelmente eu vou guardar ele Não vou colocar nesse cofrinho novo Vou colocar aqui 3 euros agora Eu vou guardar ele Vou trocar também esse monte de moeda por bilhetes E vamos ver O que eu faço com ele depois Não sei se eu uso para acabar de fazer a festa da Nathalie Para comprar algum presentinho Ou para ir jantar fora Não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro ainda A Nissi ela desafiou também outras meninas para participarem deste desafio Então a gente vai abrir o cofrinho Todas nós que participaremos do desafio daqui a um ano Espero que todas participem Vamos ver aí se a gente consegue juntar A Nissi quer juntar mais de 2 mil euros Força que eu tenho certeza que você consegue Eu vou tentar juntar um pouco mais que dessa vez Não garanto que junte nem mil euros Mas alguma coisa eu vou juntar Então espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau